Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, que fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui o desembalamento, ou unboxing, do Meião S11 Canguru da Penalty Certo? Como vocês acompanharam no vídeo anterior sobre a caneleira da Adidas, a Ghost Pro Depois que eu finalizei o vídeo, eu gostaria de só deixar um adendo bem no começo desse vídeo aqui Que, olhem só o que tá acontecendo, quer dizer, chegou assim já, eu fui ver depois Não acho que isso pode ser um problema grave, mas assim ó, ela tá abrindo Eu não sei se eu vou conseguir focar com a câmera aqui, ó Gente, do nada começou a abrir, tá? Dá pra ver, eu consigo ver aqui a colinha Eu vou tentar pegar o foco aqui, ó Tá abrindo, cara Eu não vou forçar Eu vou continuar usando Né? Ou vou tentar usar Eu vou informar isso daqui, ó Aí ela fecha Porque isso daqui parece tipo cola de sapateiro, sei lá, entendeu? Deixa eu arrumar o foco da câmera Então o que que acontece? Eu já achei um problema de qualidade nisso daqui Né? Só que assim, desse outro lado aqui, ó, tá bem firme, tá bem colado, tá bem resistente, tá? Então, eu tô com a outra aqui já com o meião Eu não tô aqui pra falar sobre esses problemas Mas na outra, do outro pé, cara, já tá descolando aqui, ó A outro, o outro lado E no mesmo lado aqui também tem os defeitos, tá? Isso daqui pode ser um problema Mas, eu acredito que o meio Esteja bem colado E que vai fazer o seu papel Assim eu espero Porque, cara, ela fica muito fixa E se o problema for só cola Eu levo no sapateiro, sei lá Tá com o lião super bom de foda-se Mas, enfim Bom Tô aqui pra falar agora do meião da Penalty Fazer o review dele Né? Tá aqui nas minhas mãos É, o meião, ele chegou com um elastiquinho aqui, ó Sobrando E, é, o que que acontece, galera? Não puxa esse elástico, tá? Você vai ver Você puxou Você descosturou Ferrou Mas, assim, não é um defeito É que realmente sobra E como que a gente resolve isso? Ou cortando o máximo Curtinho Com um estileto e uma tesoura Mas eu vou raspar no dente Não puxe Simplesmente Cortei o fio aqui, ó Sobrou, tá? Na outro meião Tá a mesma coisa Certo? É Deixa eu colocar aqui na minha mão Cara, ele é um meião muito confortável Ele tem uma estrutura diferenciada Na parte frontal Aqui onde Precisa ter essa questão aqui Né? Do peito e do pé Tá? Eu gostei bastante dessa costura aqui Da ponta aqui também Ela é reforçada É extremamente confortável e macio Nesse pé aqui Não dá pra ver Mas Na linha de costura Onde vai fazer aqui, ó No outro pé No pé que eu tô calçado aqui Pra mostrar pra vocês No decorrer do vídeo Ele tem alguns fios, assim De emenda, tá? Outra situação também No calcanhar Ele é um calcanhar bem macio O tecido Só que na costura Onde tá alinhando com o preto Parece que vai acabar abrindo Eu espero que não Torço pra que não aconteça isso Né? Na região Da onde vai pegar ali Antes do calcanhar Que é essa parte aqui do pé É um tecido Com uma fibra Um pouco mais Suave Certo? Ele é mais fino também E tem de novo Os fiozinhos aqui Onde tem as emendas Tá? Na parte de cima Vocês não vão conseguir ver Mas ele tem uma textura aqui Como se fosse um micro mesh Ou mesh mesmo Pra ajudar na transpiração do meião Isso eu gostei bastante Tá? Então eu achei isso muito Muito legal Na parte do tornozelo É uma parte que aperta mais Né? Ele é Ele é inteiro Elástico E Eu não tô conseguindo Tirar ele agora do braço Pera aí Fez uma pressão aqui Na hora que foi puxar Né? E no topo dele Que é onde que Fica aquela parte Que tem que ser Como se fosse Digamos A muñequeira dele Que é essa região aqui de cima Ele é bem elástico Tá? E assim Na perna Ela é Ele meio que não Ele não Você não sente Ele te incomodando E apertando Então eu acredito Que no jogo Provavelmente Parece que ele vai descer um pouco Certo? Eu até Tentei colocar um pouco aqui Como se tivesse um impacto Puxando um pouco pra baixo Ele dá assim Um pouco De descida Nessa questão Por mais que eu ergue Ele puxe total Ele forma como se fosse É... Um pouco de... Quando você retira o ar De um saco plástico Assim Quando você pega E tira o ar Né? Ele faz um pouco de pressão Quando eu tô abaixando ele Com a mão aqui Tá? Mas provavelmente Ele vai ceder Ele vai descer um pouco Até por questões que Eu tenho bastante pelos na perna Né? Tenho uma... Uma perna peluda Então os pelos são lisos Eles ajudam um pouco Mas assim Eu vou fazer o primeiro jogo Sem usar a fita adesiva Sem usar a fita adesiva Nessa região Né? Mas ele assim Ele aperta bastante Ele também tem É... A parte de respiro Atrás aqui Que seria na panturrilha Né? A mesma que tem aqui No peito do pé Acho que fica melhor Mostrar aqui pra vocês Dessa maneira Essa parte aqui Vocês não vão conseguir ver O diferencial na luz Mas todo o peito do pé dele É bem diferenciado Pra questão de respiro Pra questão de transpiração Isso eu gostei bastante Ele é bem confortável Assim, eu tava pisando Com ele no chão Aqui Ele é muito confortável Mas por que Desse modelo aqui Né? Que tá na promoção Custando R$29,90 O preço original dele Chega lá na casa Dos R$40,00 R$50,00 Mas tava na promoção Pensei Bom, vou comprá-lo E me enganei Foi R$26,90 Se não me falha a memória Eu tenho aqui A embalagem dele Mas acho que aqui Não vai estar o preço Enfim A composição dele É poliamida 71,30% E elastano 28,70% Ou seja Ele não é De algodão Tá aqui Ele não é de algodão Certo? Eu não sei se eu vou conseguir Dar um zoom nele Mas enfim E o que que é O legal dele Pessoal Eu vou virar ele Do avesso aqui Porque você fala Ah, mas você só comprou É só mais um meião Que fica firme E fica se movimentando Mas não, galera O que é legal É que foi feito Uma Uma bolsa Dentro do meião Que é o tal Do canguru E essa bolsa Ela é É crochetada Né? É como se fosse Um crochê Aqui, ó Eu não sei se eu vou conseguir Pegar o foco De novo Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui, ó Ela tem um crochê Nessa região Aqui, ó Que a parte de fora Ela não é costura, tá? Ou seja Durante O processo De desenvolvimento Então eles foram Fazendo as amarrações Tá? Nessa região aqui, ó Como é preto Muito, né? Vocês não vão conseguir Enxergar direito Aqui, tá? Mas o que acontece? Foi fazendo aqui A parte de Como se fosse Trançando, né? Não transando Eu disse Trançar, né? De fazer tranças Né? Foi trançando aqui E foi feita a bolsinha Aqui dentro, ó Ela é um pouco elástica Ela parece uma A textura De uma meia calça, tá? Ó, ela é transparente Como vocês podem ver aqui Tem algumas pequenas falhas De fio puxado Infelizmente Nessa região aqui Onde é que eu tô colocando o dedo, ó Vocês percebem Que parece que puxaram Um fio aqui Que sobrou um fio Ou que foi feito A trama Erroneamente, tá? Então eu não sei A caneleira Ela cabe corretamente Nessa região Certo? Vou mostrar aqui pra vocês Só que assim É um tecido um pouco delicado Então Se a caneleira Como já tá enroscando aqui, ó Não sei por que que tá enroscando Não deveria acontecer isso Mas assim Você vai colocar lentamente Dentro do Da parte aqui Se puxar algum fio Se estragar Essa parte aqui, cara Daí só lamento Entendeu? Mas é questão de jeito Tá? Ela realmente Fica enroscando aqui, cara Parece bem A outra entrou de primeira Beleza Ou seja Tá colocado o meião Vai sobrar aqui Né? Aí já é Mas o que que eu vi? Que é mais fácil Você colocar primeiro O meião Eu vou fazer uma demonstração aqui Você colocar o meião Assim Abrir ele Até a parte da entrada Aqui, ó É claro que aqui Eu não vou conseguir fazer Corretamente, tá? Mas aqui tem a boca Já da Né? Da meia calça Aqui A meia calça interna, né? E você vai colocar A caneleira Por primeiro, né? Junto aqui, ó Bem lentamente Pra não Danificar o meião Pra não rasgar o meião Entendeu? Você vai indo bem tranquilo Aí vai empurrando devagar aqui, ó E pronto Ele já vai ficar na posição correta Aqui deu uma enroscada Sei lá porquê, né? Vamos verificar aqui O porquê que enroscou Lembrando que se você Ficar muito impaciente Tiver com muita pressa, cara Você vai acabar estragando o meião Então tome cuidado Né? Até dar uma laciadinha e tal Aí já era Esse meião Ele é muito justo Ele é muito apertado Isso é bom Né? Ó Aqui é o limite Cara, ficou certinho no limite Aonde eu gosto de usar a caneleira Como essa caneleira tem um designer Na diagonal Ela é assim, ó Ela é O corte dela é assim Né? Se eu não me engano Deixa eu ver se eu não tô louco Deixa eu medir pela outra aqui É, o corte dela Deixa eu ver É, o da outra perna O corte Bom, enfim Eu vou ter que medir por essa Eu vou ter que medir por essa mesmo Essa caneleira é um pouco diferente É, o corte dela é assim, ó Falei errado É desse jeito aqui o corte dela É assim, ó Então Calcei aqui Não preciso mais colocar a fita aqui Pra segurar nem nada Só tento Vou regular aqui A bolsa por dentro Pra ver se tá bem certinho E tá aí, ó Pronto pro jogo Se eu quiser colocar uma fita aqui, ó Nessa região Eu espero que esteja pegando no vídeo Mas assim Se eu quiser colocar uma fita adesiva Nessa região aqui Um pouco apertado E dobrar aqui por cima o meião Tranquilo Mas assim No meu primeiro jogo com esse meião Eu vou tentar usar sem fita Pra ver se o próprio A própria pressão do meião Cumpre o que promete, tá? Pra ver se ele é firme mesmo Entendeu? Que aqui, ó Puxando assim, ó Fazendo isso daqui, ó Ele cede um pouco Eu também já fui Querer fazer isso daqui Eu geralmente gosto de usar o meião Puxando ele ao extremo Certo? Eu vou calçar o outro meião aqui Né? Tem que tomar cuidado Quando você for calçar esse meião Pra que na hora que você for colocar Teu pé não enrosque na bolsa interna Se você estiver colocando o meião aqui, ó Você pode enroscar na bolsa interna E teu próprio pé Estragar a meia por dentro Aí já era Não tem o que fazer daí, entendeu? Você, tipo, ferrou com o meião Outra coisa O ideal é lavar o meião Antes de fazer o primeiro uso É claro Eu vou lavar Vou colocar na máquina de lavar ali Já era Ou lava na mão mesmo Né? Lava com sabão neutro lá E tudo mais Ou homo Cara, ele é muito apertado É sério Esse meião aqui Ele é bem justo Não sei se eu vou fazer compra De outros meiãos Ele parece ser um meião Muito liso Infelizmente Mas é que eu tô no chinelo aqui Né? Eu teria que testar esse meião Colocando uma chuteira Mas assim Ele é bem Bem compresso, cara E assim Aqui tá Esticado ao máximo Do meião E olha onde é que fica o calcanhar aqui Ó Eu vou comparar os dois calcanhares Esse daqui O calcanhar Né? Tá muito aqui pra cima Ele tá bem aqui pra cima Eu posso ajeitar ele aqui Ó Pra sobrar nessa parte aqui do pé E aqui ficar de boa Igual está Esse calcanhar aqui Entendeu? Tem que ficar nessa região aqui Meu calcanhar começa aqui Né? Então eu posso até abaixar um pouquinho mais Pra ele ficar no calcanhar certo Essa parte aqui ficou bem boa Ficou bem Aonde eu gosto de deixar a caneleia Então não vai descer mais Só que tem um porém Vamos ver se cede Né? Vamos dar uns pulinhos aqui A câmera vai começar a se mexer Ou vamos fazer uma Como se eu estivesse tentando tirar o meião Porque Se eu for jogar E o meião ficar descendo Vai ficar ruim pra mim Mas acho que era isso o vídeo galera Então assim Valeu o investimento Eu acho que é um meião bem confortável Não apresenta demais defeitos De fio saindo Soltando Só o problema foi da caneleira mesmo Faltando cola Ou a cola é de má qualidade mesmo Só que pela pressão aplicada Nessa parte aqui Do EVA Que aqui tem uma textura Eu acho que tem mais cola aqui Então nessa parte aqui Eu espero que segure Se bem que a parte de baixo aqui Tá querendo abrir Enfim Eu não vou ficar mexendo Querendo descolar o negócio Porque eu posso acabar arrebentando Eu vou mandar a informação Pro pessoal da Foot Fanatics Eles vão falar pra entrar em contato com a Adidas Não tem mau uso Nem nada Ou por mim Eu vou usar assim mesmo Entendeu? Eu não sou fresco Nem nada E tá inteira É só um EVA mesmo Uma borrachinha Pra amortecer o impacto E acho que é isso galera Não tem muito o que ficar reclamando Entendeu? Espero que dure Qualquer coisa eu levo no sapateiro ali E cola de novo Porque cola é uma porra né? Você cola plástico com plástico Dá nisso Então eu vou deixar o link Da onde eu comprei o meião na promoção E o modelo dele Se vocês quiserem comprar vocês compram Eu acho que vale a pena você ter pelo menos um modelo desse Porque ele é bem firme Cara ele é muito apertado Daqui a pouco minha circulação para aqui Eu espero que ele não ceda Quando eu estiver jogando Só isso que eu espero Principalmente com a caneleira né? Então se você gostou do vídeo Curte, compartilhe Não se esquece de me seguir lá no Facebook Seguir lá no Twitter No Instagram É, tem que seguir no Facebook galera Porque agora eles estão com aquele negócio do Facebook Que só curtir a página não funciona Infelizmente tá? Olha eu colocando a caneleira aqui de novo Eu já ajeitei ela e vai indo assim ó Vai indo bem devagar de boa E a caneleira vai ficando aqui dentro Olha a meia aqui ó Enfia ali e já era Certo? Então vou ficar dando uma volta aqui em casa Vou ficar desfilando para ver se Se cede um pouco Vou dar uns pulinhos Vou pular corda para ver se cede Aí eu deixo nos comentários aí Mas ele é bem confortável É bem apertado Muito bom Eu gostei muito do sistema de respiração aqui E da textura Parece que não vai sair Só que eu acho que a sola aqui ó Ela poderia ser um pouco melhor texturizada Essa textura que tem aqui Poderia ser na sola Porque parece que dá um agarre melhor E a sola não fica escorregando tanto E lisa, certo? Vou mostrar de novo aqui ó Aqui tá a bolsinha do Canguru Vamos lá Coloca a ponta ali E já era ó Vai indo devagar aqui e pronto Não adianta ter pressa cara Se você quiser usar né Aí o que que acontece? Como vocês sabem Vem esse apoio aqui da Adidas Mas daí não tem como eu colocar isso daqui Junto com esse tipo de meião Talvez eu use isso daqui para usar outros meiões Mas já percebo que também vai ceder um pouco E acho que é isso Aqui ainda não atingiu o limite É meio ruim de calçar o meião Quando você tá Erguendo a perna E querendo filmar ao mesmo tempo É um porre Vamos ver se ficou certo aqui no nível E já era Aí dá pra dar uma puxada por dentro Cara o meião é muito justo É muito justo Eu acho que Deu boa Aí puxa tudo o meião pra cima E depois eu vou lá ver se Se ele vai descer né Muito bom Gostei mesmo do meião cara Fazia tempo que eu não comprava um meião tão bom Eu tenho um outro meião da Da Adidas Só que ele fica muito grande Ele fica caindo E eu tenho um meião preto da Penalty Que é de Algodão E cara Dá uma diferença enorme Ele já tá dando Querendo uma Querendo fazer um Deu uns enroscos aqui Bom enfim Eu não cortei o fiozinho daqui né O outro meião aqui Ele tem um fiozinho também Infelizmente Vou tentar tirar esse no estilete Sem puxar Sem puxar Beleza Que porra Aí seria difícil né Você puxa os fios Aqui ó Você puxa os fios E daí estraga o meião Daí ferrou tudo Bom Eu vou dar uma andada com ele aqui Vou colocar pra lavar E é isso Cara parece uns Que eu tô com um chifre Na canela Eu vou mostrar pra vocês aqui Olha que estranho Olha esse daqui então Olha isso O meião tá forçando A canela A caneleira A descer Não sei Tá incomodando Não sei se isso daqui É a etiqueta Bom Enfim Acho que é isso Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo